Eu vou mostrar o seguinte, que essas alterações elementares, elas não alteram o sistema, ou seja, essas alterações elementares transformam o sistema em um sistema equivalente. O que são sistemas equivalentes? São sistemas que têm o mesmo conjunto de soluções. Toda solução do primeiro é a solução do segundo, toda solução do segundo é a solução do primeiro. Então nós vamos mostrar o seguinte, isso é um teorema. Operações elementares transformam um sistema em outro equilíbrio. Claro que isso é uma prova em três partes. Eu vou mostrar que a operação elementar 1 transforma o sistema em um sistema equivalente, a operação elementar 2 transforma o sistema em um sistema equivalente, a operação elementar 3 transforma o sistema em um sistema equivalente. O caso 1 é extremamente simples. Se eu troco a ordem de duas equações, é fácil ver que toda a solução desse sistema, ou seja, toda a solução simultânea dessas equações é também solução simultânea dessas equações, porque as equações são as mesmas, e vice-versa. A operação 2 é um pouquinho mais complicadinha. Se eu trocasse a primeira equação, o primeiro é a machucar a vez da segunda. Vamos mostrar que esses sistemas são equivalentes. Bom, nesse sentido, é imediato. Qualquer solução do primeiro sistema é a solução do segundo. Está claro isso? É uma solução simultânea das equações do primeiro sistema. Ou seja, um conjunto de valores que fazem cósmica x, y, z, etc. E substituídos aqui dão 0, substituídos aqui dão 0, etc. Se eu pego, então, uma solução desse sistema, vamos substituir essa solução no segundo sistema. Vamos mostrar que o segundo sistema também terá suas equações satisfeitas. simplétricas, não é? Por que a primeira equação aqui é se desfeita? Porque se a solução desse primeiro sistema, o erro é 0, não é? Nessa solução, o erro é 2, é 0. O erro é 1 mais k é 2, é 0 mais k vezes 0, é 0. As demais equações são comuns. Então, quem é a solução do primeiro? Satisfaz, não é necessariamente, as demais equações. Eu não mostrei ainda equivalência, né? Eu mostrei apenas que o conjunto das soluções do primeiro sistema e eu mostrei que o conjunto das soluções do primeiro sistema está contido no conjunto das soluções do segundo. Você apenas está contido, não. Você que é igual. Tem que mostrar a volta, não? Talvez a maneira melhor de mostrar a volta seja apelar para a seguinte observação que operações elementares tem como inversas também operações elementares. se eu passo daqui para cá trocando a primeira equação para a segunda como é que eu transformaria esse sistema nesse? Trocando a segunda trocando a segunda trocando a primeira ou seja alteração inversa dessa operação elementar de trocar duas linhas suponhamos que eu some a primeira equação cada vez a segunda qual é a inversa dessa operação? se eu obtive o segundo sistema somando a primeira equação cada vez a segunda como é que eu retomaria? fazendo a primeira menos cada vez a segunda se eu tivesse multiplicado uma equação por uma constante K como é que eu retomaria? multiplicado por 1 sobre K por que equivale a volta aqui então? por que equivale a volta então? porque equivale a entre por causa da sua propriedade na realidade eu mostrei que se o som não vai passar um cada vez a outra eu obtei um sistema cujo conjunto de soluções contém o primeiro agora daqui para cá é a mesma coisa como é que eu passo desse sistema para esse por uma operação elementar do mesmo tipo fazendo a primeira equação menos cada vez a segunda certo? e a operação 3 nesse sentido é óbvio claro, mas tem uma solução simultânea daqui substituindo em A1 é 1 da 0 logo substituindo em K é 1 da K vezes 0 da 0 e uma solução daqui das equações do primeiro sistema satisfaz também as demais equações de segundo porque elas são comuns por isso vale aí qual o argumento que garante é roubo? é o mesmo de cima é o mesmo de cima é o próprio se eu mostrei que vale a implicação quando eu multiplico por K a implicação vale também na volta porque daqui para cá eu fiz também o mesmo tipo de operação elementar multipliquei por 1 sobre K certo? o erro extremamente comum para os nossos alunos de alguns livros que fazem as coisas de maneira de descuidar está não prestar devido atenção a essa operação 2 é somar uma equação com um íntimo de uma outra o que muitas vezes alguns alunos em sistemas mais complicados fazem é ter um sistema assim é 1 igual a 0 é 2 igual a 0 é 3 igual a 0 e trocam a primeira equação digamos por primeira mais a segunda e aí bom está certo? a gente pode fazer isso para alterar o sistema pode deixa e conserve as outras duas agora seria possível a essa altura trocar a segunda por segunda mais primeira? seria possível? sim ou não? não 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 seria não não tem mais essa primeira equação não não tem mais essa primeira equação eu não eu não tenho mais direito nessa altura de usar a equação não certo? não muitas vezes acontece é interpretar mal não essa segunda propriedade eu não tenho mais Obrigado.